Olá Tony, aqui é o Thiago Locatelli Vou fazer a correção do seu E3 agora E vou corrigir o que ficou faltando do E2 Eu tinha falado para você que ia mostrar no E3 Aqui o problema da chave Eu tinha falado que ia fazer a correção Vou mostrar como exportar as Ribbons e alterar os campos do Project No caso aqui do NO1, NO2 e NO3 Para exportar as Ribbons Vamos criar uma nova aba Vou nomear essa aba Aba teste Vou colocar aqui Grupo 01 Aqui é só para teste Se eu der ok vai aparecer aqui Aba teste o grupo 01 Que corresponde ao nosso processo de GP Então como é que eu vou fazer Para enviar essa aba junto com o projeto Não é necessário no curso É só a nível de curiosidade Exportar as customizações Ele vai salvar um arquivo próprio do Project Vou salvar a minha área de trabalho Não vou terminar de fazer isso Mas é desse jeito que a gente exporta as Ribbons Quando a gente abre o projeto Depois é só importar o arquivo salvo da exportação Deixa eu apagar aqui Ok E a outra coisa que ficou pendente Foi o passo Mostrar como é que a gente altera o nome do campo Você não criou o passo 2 Aqui no passo 1 Botão direito Botão direito Custom Fields Renomear Aqui N2 Você já fez N3 N4 Não era necessário Era só o N1 N2 N3 A não ser que você tenha 4 níveis organizacionais No seu projeto Mas você não preencheu nenhum Você colocou o ORG no passo 1 Você preencheu o ORG da maneira certa Deixa eu ver Você renomeou Tá certo Colocou lookup Não teve problema com isso Mas isso era para colocar na tabela do passo 2 Não na tabela do passo 1 Eu tinha falado para você na comissão do exercício anterior Que a tabela do passo 1 É só São só 4 campos 4 colunas Tá aqui mas você não aplicou Você criou mas não aplicou no passo 1 Você colocou no passo 2 No modo do passo 1 Então eu vou fechar Vou colocar aqui More Views Passo 1 Coloca a tabela do passo 1 E vou criar um novo campo Um novo modo Chamar de passo 2 EAP EAP1 de documentação Task Sheet Tabela do passo 2 Sem grupo E sem filtro All tasks Eu vou aplicar esse modo Esse sim é o modo do passo 2 Que você não fez Ficou pendente desde a unidade 2 E você não completou E aqui você tinha que completar Preencher os níveis organizacionais 1, 2 e 3 O 4 não era necessário O que você não fez aqui Você colocou um lookup Não preencheu nada Não preciso do lookup E o nível organizacional Era fundamental ter preenchido Dando sequência Vamos para o passo 3 Estrutura analítica da organização NO Que você também não fez Aqui eu não coloquei o nome do passo Vou editar o passo 2 Editar Esqueci de colocar aqui 02 Ok O passo 3 Já tinha ficado pendente O NO você também não fez novo Aqui o passo 1 Repara que ele O project Ele Ele Faz diferença entre o espaço E o não espaço Então Para você ficar com a sequência correta Eu sugiro que você coloque os espaços iguais Passo 04 Espaço espaço Passo 1 Espaço Espaço Aí fica na sequência correta E faltou o espaço 4 É o modo combinado É o modo combinado Espaço Já está sendo usado E a firma de atividade No caso O outro Deveria ter sido Com Um dos dois Era com asterisco Vou colocar esse aqui Para diferenciar Era o outro Que era para ser com asterisco A gente coloca o asterisco Nesse Porque ele não vai ser utilizado Ele só vai ser utilizado Para colocar no modo composto Você tem vários espaços iguais Esse aqui que eu composto É sem asterisco Deixa eu ver o código Mais tarde eu vejo a diferença dos 3 Teria que ter o passo 3 Estrutura anônica da organização NO Para determinar os níveis organizacionais E agora o passo 3 Estrutura anônica da organização ORG Está em branco Acredito que seja por causa do filtro Você criou o filtro Do ORG O ORG é diferente de vazio O filtro está certo E não apareceu nada Porque você não preencheu no passo 2 Os níveis organizacionais Da empresa Então se você colocasse Se você preenchesse as atividades Com os seus respectivos níveis organizacionais Eu estou preenchendo eleitoriamente Só para a gente conseguir ver no exemplo Do passo 3 Como deveria ficar Aqui a gente coloca qualquer um Alterando aqui Eu já estou alterando o passo 3 O ORG Vou colocar o operacional Estou preenchendo eleitoriamente Não significa que isso é do seu projeto Ok Vou colocar aqui E assim sucessivamente Não vou preencher tudo Que o projeto acabou ficando grande Mas se a gente for no passo 3 O ORG A gente já vai ter aqui Os níveis organizacionais definidos Deixa eu ver o seu grupo Já vi que está certo Só vou dar uma conferida aqui na cor Poderia ser uma cor sólida Fica mais fácil para visualizar e melhor Só que não essa está forte Deixa eu alterar aqui de novo Colocar uma cor mais clara Só que sólida Fica mais fácil para enxergar O que a gente precisa Além disso Ficaram faltando também os níveis organizacionais Que são a mesma coisa do ORG Mas de uma maneira diferente E a gente pode usar tanto o passo 3 Estrutura analítica da organização NO Ou o passo 3 Estrutura analítica da organização ORG Então na sequência Vamos para o passo 4 Antes eu vou passar o seu primeiro número da sequência O número 09 Anota o primeiro número da sua sequência por favor Vamos para o passo 4 É apenas uma atividade Aqui no campo inferior deveria ser o campo note Já está aqui o task name form É o campo note Onde ele está sequenciado O campo note não Estão aqui É o nosso botão direito Terminando task users Deixa eu ver aqui no modo O da atividade É com o campo note Estava certo Deixa eu ver se você fez o composto em outro lugar Você criou dois asteriscos Iguais Não é necessário os dois serem iguais Não preciso dos dois Para apagar a gente vem aqui em organizer Acho que eu já cheguei a falar isso com você Tabelas Passo 4 Tabelas do passo 4 Aqui a gente está vendo uma tabela Porque a outra não deve estar disponível para aparecer Showing a nu Showing Então vou fechar aqui A do modo composto não é o campo note Do modo composto é o relationship diagram Então aqui Relationship diagram More views R Relationship diagram Esse era do passo 4 Onde a gente consegue ver as ligações entre as atividades E aqui no Ap Esse é o ap mais atividade dr Que não foi criado Então eu vou editar aqui Vou colocar o relationship diagram Ap mais atividade dr O outro O outro que é o com asterisco Vou aplicar aqui para a gente ver Ele não tem o relationship diagram Ele não tem relationship diagram Armação Da atividade E coloca Essa atividade aqui Armação Aqui não é atividade no caso Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui o pion Armação Então aqui deveria estar em verbo Pode ser colocar a armação Então a armação Será Ta 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 Deverá Ta 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 Aí entra o nível técnico Que eu já não sei informar Isso aí depende do Do projeto Alguns campos você colocou notas Esse aqui foi o que fiz agora Instalações Aqui Você colocou notas para instalação Consultar adicionário da API Eu vi que Como você sabe mexer com Com o campo notes Porque você colocou as notas em alguns campos Aqui você não alterou As atividades para fixed duration Como eu tinha falado na unidade 2 File options Schedule Continua em fixed units Todas são fixed duration As novas atividades São fixed duration Então você tem que trocar aqui Fixed duration para todas As suas atividades Vou colocar aqui É só selecionar uma E descendo com o mouse Descer demais A gente apaga essas que eu criei A mais Botão direito Botão direito Deletar Atividade Acho que aqui tinha alguma outra no meio Então aqui ó Nova atividade Está em branco Tem que ter cuidado com Essas linhas em branco Deletar Encerramento do projeto Está dentro do pacote Cobertura Encerramento do projeto Tem que estar dentro só do projeto A gente puxa para cá Aí Então a gente tem cobertura Pintura 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 aqui não tem nenhuma atividade Você não está falando que vai fazer nada Você está falando massa acrílica Pintura acrílica Pintura óleo Esmalte sintético Mas isso não é uma atividade Aqui cobertura Estrutura de madeira Telha cerâmica Nada disso é atividade Aqui executar cobertura Isso aqui é uma atividade Mas essa estrutura de madeira Telha cerâmica Calhas Isso tudo parece ser notas de executar cobertura Então não é atividade Você pode tirar todas essas linhas do projeto Aqui revestimento Você tem chapisco Embosso Reboco Azulejo Pode ser fazer chapisco Colocar azulejo Executar revestimento Mas esse aqui São substantivos Na atividade Atividade são verbos Soleiras Nenhuma atividade aqui também A não ser colocar soleiras e peitoris Aqui soleira em granito Cinza Isso aqui É uma descrição Da soleira Entra no dicionário da EAP No campo note Aqui camada hipermelizadora Camada enveladora Cerâmica Nada disso aqui é atividade A não ser que você coloque Colocar camada em permeabilizadora Colocar camada enveladora Colocar cerâmica Executar pavimentação Aí tudo bem Fora isso se não é atividade Você pode tirar Portas Janelas Não são atividades Não são atividades Colocar portas janelas ferragens É uma atividade Ponto de esgoto Caixa Aqui só tem uma atividade Que é executar a instalação de esgoto Ponto de geografia Não é atividade Tudo que não está com verbo Não é atividade Caixa de passagem Não é atividade Eletrodutos não é atividade Cabinhamento telefônico Eletrodutos não é atividade Isso você tem que tirar do projeto Colocar no dicionário da EAP Como descrição Das instalações elétricas Por exemplo Tá bom Então a instalação Os pacotes estão bem definidos Os produtos estão bem definidos O que vai ser feito O que vai ser entregue Executar Forma Isso aqui é dentro de forma madeira Forma de madeira Colocar para dentro Colocar para dentro Escavação Realizar a escavação anual Estrutura de concreto Tapume Executar tapume Limpeza Realizar limpeza Trabalho interno Sondagem Filtar sondagem Evita também colocar uma atividade por pacote Tenta juntar pequenas atividades em um pacote maior Para que não aconteça as atividades que a gente chama de filha única Tá Agora aqui Tudo isso O início já está Mas tudo isso aqui é dentro do pacote Do projeto Agora sim Tudo está dentro do projeto Fixed Duration Para todos Aqui já estão Acho que o resto eu já coloquei Então mais uma pendência para você Além de fazer as pendências do passo 2 Do E2 Tem agora as pendências do E3 também No passo 4 App mais atividades A gente esperava encontrar As atividades em azul E os marcos em laranja Então a gente coloca as atividades críticas em azul Os marcos em azul Os marcos em laranja E as atividades não críticas também em azul Porque por enquanto a gente não está estudando se a atividade é crítica ou não Então aqui a gente consegue ter uma melhor visualização da EAP Com as atividades em azul Com as atividades em azul E os marcos em laranja Anota por favor o seu segundo número É o número 17 Da sequência Deixa eu ver a tabela do passo 4 Aqui Ela foi criada Passo 4 Repetividades Aqui Espaço Identificado NPD Texto 26 Aqui seria o texto 27 Mas você usou para o NO1 Não tem problema Não vou mexer nisso Intercessores Name Milestone Faltou só o effort driven Não está na ordem Mas o effort driven significa dirigido ao esforço Vou passar o seu terceiro número da sequência Número 18 E vou corrigir o seu passo 5 Que é a rede do projeto Não está aqui o passo 5 Deixa eu ver se ele está aqui Escondido em algum lugar Não estou vendo nenhuma atividade com sucessor ou predecessor Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui View Outline 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 de atividade do seu projeto. Você pode fazer isso de duas maneiras, uma é dar dois cliques na atividade, vir em predecessores e escolher qual é a predecessora dessa atividade, vamos colocar aqui barracão seja predecessor, você tem o tipo, barracão precisa acabar para ela começar e não tem um lag, não tem um tempo de espera para isso, então assim que o barracão acabar vai começar massa acrílica, aqui um exemplo grosso, mas poderia ser as duas iniciarem juntas, as duas terminarem juntas, start e finish, uma começar para outra acabar ou não tem nenhuma restrição, normalmente é fim para início, vamos colocar aqui que elétricas seja uma atividade também, então a gente teria essas duas sucessoras, a gente consegue ver aqui no diagrama de relacionamento que massa acrílica tem duas predecessoras, eu vou colocar aqui uma sucessora que é pintura acrílica, que é a atividade de número 80, pintura acrílica, então massa acrílica tem duas predecessoras e uma sucessora, isso ficaria representado no diagrama de relacionamento, na rede de atividade seria o passo 5, more views, passo 5, apresentar a rede de atividade, é o network diagram sem grupo e sem filtro, que é aplicar quando a gente vê o nosso, assim a gente vê toda a rede do nosso projeto, deixa eu colocar aqui as caixinhas menores, na collapse boxes, a gente só vê aqui três atividades sequenciadas, que é justamente o que eu coloquei aqui de massa acrílica, pintura e a sucessora de massa acrílica, pintura acrílica, lembrando que eu coloquei a grosso modo só para exemplo, aqui a gente consegue ver o diagrama, a rede do nosso projeto, e aqui a gente tem algumas configurações para fazer, a gente pode seguir aqui também, pode dar uma olhada no diagrama de relacionamento, relationship diagram, relationship diagram, a gente poderia ver assim também, ficaria mais fácil para a gente ver em que atividade ela está sequenciada com a outra, onde elas estão ligadas, mas se você não fez esse passo, eu não vou fazer o passo para você, já que você não teve nenhuma dúvida no fórum em relação ao passo 5, então isso eu entendo como você viu e não fez, vou passar o seu último número da sequência de exercício, que é o 26, 26 é o seu quarto e último número dessa sequência, se você tiver alguma dúvida em relação ao E3 ou correção, coloca na sala de aula da unidade 3, por favor, aqui o que eu falei que eu ia fazer para você, é a unidade 3, mostrará como exportar os ribbons e os campos do project, já mostrei, você não respondeu se você está usando o project em português, a gente usa o inglês, eu falei isso na reunião, e é tudo, qualquer dúvida é só colocar no fórum da sala de aula, até a próxima!